Quando a gente estava montando os nossos cabeçalhos IP, a gente viu que tinha um campo lá, Identification, que precisa ser diferente em cada pacote que a gente enviar. A gente até sugeriu utilizar aí um contador para ficar trocando esse número sempre que fosse enviado, montado um novo cabeçalho IP para mandar um novo datagrama. Mas por que isso é necessário? Então, nesse vídeo a gente vai explicar um pouco o fenômeno da fragmentação que torna esse campo aqui necessário. O que é fragmentação? É quando um pacote IP não consegue ser colocado dentro de um único quadro da camada de enlace. Então, quadro é o nome que a gente dá para o pacote quando ele se encontra na camada de enlace. As camadas de enlace geralmente elas têm limitação tecnológica do maior quadro que elas conseguem carregar, de uma ponta até a outra do enlace. Se a gente olhar para o Ethernet tradicional, ele tem uma limitação de 1500 bytes por quadro. As versões mais novas de Ethernet suportam o que a gente chama de jumbo frames, que seriam quadros gigantes. Mas esses quadros gigantes, eles têm quanto? Têm cerca aí, geralmente, de 9000 bytes de tamanho máximo. Já se a gente olhar qual é o tamanho máximo admitido pelo protocolo IP, a gente vai ver que esse campo aqui, Total Length, tem 16 bits. Então, basicamente, um datagrama IP pode ter até 64 kilobytes de tamanho, que é muito maior do que o tamanho que a gente consegue colocar nos quadros das camadas de enlace mais comuns. E a gente tem que lembrar também que, na internet, nem sempre todos os enlaces, que são representados por essas arestas conectando os roteadores, nem sempre eles vão usar a mesma tecnologia. A gente pode ter, por exemplo, alguns desses usando Ethernet, outros utilizando ATM, outros utilizando frame relay. Geralmente, essas outras tecnologias comportam um tamanho de quadro um pouquinho menor que o Ethernet. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da gente ter um certo pacote de um determinado tamanho aqui trafegando pela rede. A hora que ele passa por um roteador, esse roteador precisa encaminhar para o próximo enlace, não cabe. Aí, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que quebrar esse pacote em pacotes menores, de forma que cada um desses pedaços, desses fragmentos, caiba nesse enlace de saída. E aí, eles vão continuar circulando assim até o destino final. E vai ser responsabilidade do host, que está aqui no destino final, remontar e reconstruir o pacote original dentro da camada de rede. Então, quem faz isso é o protocolo IP. Eu não estou solicitando aí no trabalho 3 que vocês implementem nem o processo de fragmentação, que é uma responsabilidade do protocolo IP. Ele teria que ser feito aqui durante o encaminhamento, no meio do caminho caso não coubesse, no enlace de saída. E nem estou solicitando aqui que no host, que também seria a responsabilidade do protocolo IP, fazer a remontagem. No entanto, para a nossa implementação ser compatível com outras implementações de IP, a gente tem que mandar pacotes diferentes com identificações diferentes. porque a forma como o IP reconhece que todos esses fragmentos pertencem a um mesmo pacote original é que na hora de fragmentar ele mantém esse campo aqui intacto. E daí, para saber qual fragmento é qual, ele usa o campo de flags e o campo de offset do fragmento. Mas todos os fragmentos vão ter a mesma identificação. Então, isso aqui serve para a gente informar que todos os fragmentos pertencem ao mesmo pacote original. Então, é por isso que quando a gente envia pacotes diferentes, eles têm que ter identificações diferentes. Um outro detalhe importante é que esse processo de fragmentação automática só existe no IPv4. No IPv6, ele foi descontinuado. Ele não é mais realizado pelos roteadores. O IPv6 ainda suporta a fragmentação, mas ela tem que ser realizada pelo remetente. Então, o remetente tem que fazer um processo para identificar qual que é o menor MTU. MTU, no caso, é o tamanho de quadro. Então, ele tem que ver qual que é o menor MTU dentre todos os enlaces do meio do caminho até chegar no destinatário. Como que ele faz isso? Ele pode usar mensagens ICMP para identificar quando está ocorrendo uma limitação. que um certo pacote não consegue ser passado para frente, não consegue ser encaminhado por um determinado roteador por conta de exceder o tamanho máximo de MTU, de quadro que cabe no enlace. Então, ele recebe essa notificação via ICMP e daí ele consegue, com isso, reduzir o tamanho de datagrama que ele está gerando para que ele caiba dentro de todos os enlaces do meio do caminho. Então, no protocolo IPv6, modificou-se isso de forma que tem que ser realizado pelo remetente, se ele quiser fazer a fragmentação. Não é realizado no processo de encaminhamento. E, geralmente, se tenta, tanto no IPv4 quanto no IPv6, tenta-se evitar que a fragmentação ocorra, porque a fragmentação reduz o desempenho dos protocolos de rede. Então, o que acontece? Suponha que dentro desses datagramas IP, a gente tem aí segmentos TCP. O TCP, ele trata de retransmissão quando um segmento é perdido. Só que qual que é o problema? Se esse segmento não couber em um único datagrama, se ele for fragmentado em vários pacotes IP, qualquer pacote desses que for perdido, suponha que ele foi fragmentado aqui em três, qualquer um desses três que for perdido vai implicar que não vai ser repassado o pacote completo para o TCP no destino. Então, o TCP vai ser obrigado a mandar o segmento inteiro aqui, retransmitir o segmento inteiro de volta. Então, ao invés de ele transmitir só o que foi perdido, ele vai ter que transmitir todos os três de novo. Por quê? Porque o TCP não olha para a camada de rede, ele não sabe que está acontecendo essa fragmentação, ele não consegue interferir e mandar só um dos fragmentos. Então, tenta sim pedir isso. Então, o TCP, ele tem algumas extensões, tem alguns campos opcionais no cabeçalho do TCP que a gente não estudou quando a gente estava fazendo o trabalho 2, mas um campo bastante interessante que tem opcional, um campo que é usado quando a conexão está sendo aberta, para informar aí esse MTU mínimo que tem aqui no meio do caminho, para outra ponta ajustar o MSS, que é o Maximum Segment Size. Então, tenta-se ajustar o MSS, o Maximum Segment Size, para que não ocorra fragmentação no meio do caminho, assim aumentando o desempenho do protocolo TCP em caso de percas. Então, tenta-se ajustar outro jeito,